Olá, ansios e valentinas! Como estamos? Hoje vamos falar da festa íntima. Uma festa humilde, só para os mais chegados que a Kylie deu para comemorar seus 25 anos. Teve iate, looks bonitos, mas também a Kylie apareceu com as roupas feia. E é o seguinte, tenho também uma dúvida para ser esclarecida. Porque assim, os apelidos Cristal Beiçudo, Cristal Canceriano Lapidado em Forma de Lágrima, Cristal Sem Glúten, Cristal Pernudo Sem Sal, fui eu que criei? Até os haters usam esses apelidos. Sim, gente, eu uso porque eu criei. Outras coisas que eu não criei, eu falo aqui. Mas enfim, esclareci, tá? O criador, embaixador de nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo, sou eu. A maior autoridade para falar de nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo, logo, sou eu. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas, gringas, chat, 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 chat. E sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. E seguindo todas essas redes, você alinha não só o seu chakra, mas a entrada para um lugar mágico, cor-de-rosa, sem ansiedade, depressão, gases, amidalite, rinite, o ecossistema moreiro. Chique, né? Eu sei. É muito bom morar no ecossistema. Se você não quer, apenas prejuízos. As Kardashian, elas adoram fazer festa, bem sabemos. Por exemplo, a Kourtney teve um destination wedding, que é levar todo mundo para casar em outro lugar. É misturar viagem com casamento. É um negócio caro, mas elas são ricas, né? Aí, a Norte teve o Camp North, o acampamento da Norte, que pegou um jatinho da mãe, levou as amigas para um acampamento. Com uma temática meio bizarra, meio sombria. A Norte tá nessa pegada, né? Puxou o pai. Aí, na cabaninha, assim, tem umas cabeças de veado com um sangue escorrendo. O que ela quer dizer? Que ela é uma fóbica? A Khloe também viajou. Gostou da ideia da Norte e fez o Camp Coco. Que ela foi para Guarapari da Kylie, né? Que é turcos e caicos. Kika também teve sua polêmica viagem no auge da pandemia. Alugou uma ilha, mandou todo mundo fazer quarentena, não falou para onde iriam e fez a festona lá. O mundo fechado. Kika, bilionária, né? Acima de tudo e de todos, gente. É só dinheiro, tá, Kika? Senão é melhor que ninguém. Agora, falei de todas as irmãs. A Kylie... Falei de todas as irmãs que importam. A Kylie já fez comemorações parecidas. 22 anos de Kylie. Ela pegou todo mundo e levou para um iate. 23 anos que a Kylie fez, levou todo mundo para Guarapari. Ô, menina boa, né? Ao falar que Kylie é nossa pobre menina rica, é porque... Almecei porque ela é muito rica. Poxa, aí ela tem um jeitinho dela de saber agradar os outros, né? E aí eu quero falar sobre quem deu parabéns para a Kylie. Porque assim, gente, o Travis, quando que ele vai assumir a Kylie como mulher na vida dele? Porque ele teve a Storm. Teve um neném com o nome TBA. To be announced. O neném vai fazer 15 anos e a Kylie, ó, na miúda. Nem revela o nome dessa criança. Kylie. Mulher, por favor, libera. Você que paga a minha janta, às vezes. Então, assim, libera o nome da criança. E aí, o Travis não postou nem parabéns. Mali, Mali posta coisas da Kylie. Mali, Mali posta coisas da Storm, baby. Mas assim, a Storm aparece mais do que a Kylie no Instagram dele. E não vai falar assim, ah, não. É que o perfil do Instagram dele é profissional. A Kylie também é profissional. Uai, ela profissionalizou a vida dela? E aí, a única coisa que ele fez para dar parabéns para a Kylie foi encher a casa dela de flor. Nossa, uau. Não esperava que isso acontecesse, Travis. Meu Deus, como você me surpreende. E o Travis, gente, eu acho que ele faz essa de tipo... Ai, sou tontinho. Eu não quero aparecer nas câmeras. Tudo ele esconde a cara. Mas o Travis é biscoiteiro. E ele aproveita que a Kylie tá aqui, ó, na mão dele. Ah, minha mão tá seca. Deixa eu passar um creminho aqui. Não é problema, não, nem vou mostrar o creme. Mas se quiserem mandar creme... Não, gente, minhas mãos ficam muito secas, sabe? Acho que é porque vai tudo para a língua. Tanto que eu tenho que hablar, meu corpo fica... Meu Deus, meu Deus, água para esse menino, água para esse menino. Mãos ressecadas, não. É um negócio de amor, né? Não, bom demais. Cheira. Hum, bom demais. E aí, eu acho que o Travis, ele aproveita da Kylie, porque a Kylie é mais famosa que ele, né? E ela sempre divulga as coisas dele. Ai, tá fazendo maquiagem. Uma música do Travis. Ai, que não sei o quê. Tudo é do Travis. E o Travis faz o quê para a Kylie? Aí, eu fico pensando assim... E depois, gente? Para limpar a trabalheira. Porque flor não dura muito. Isso aqui, ó, é para garantir o quê? Um story. Tudo bem que ela postou no TikTok. Então, assim, valeu mais a pena. Não é surpresa, né? Porque não tem como montar isso rápido. Mas, enfim. Deixa a Kylie contar a historinha de que ela foi surpreendida. E, assim, flores bonitas, tá? Rosas, rosas. Não, gente. É flor demais. As Kardashian adoram uma flor, né? Eu acho que pode deixar o ambiente imperdigado. Agora, quem sabe valorizar a Kylie na vida dela, e ou se valoriza, é a Mama Cris. Gente, puxa saco. A Mama Cris não deixa baixo que a Kylie é a filha favorita. Que ela sempre posta o mesmo. Parabéns para todo mundo. Gente, acho que eu vou fazer um vídeo só lendo os parabéns da Mama Cris. Concorda? Comenta aí. Eu não sou de prometer vídeo. Eu amei que a Mama Cris foi no arquivo confidencial das Kardashian. Sim, tem parte da vida das Kardashian que ainda tá escondida. Aí, a Mama Cris postou fotos da Kylie, baby. Awww. Caralho, bonitinha demais. Nessa que ela tá aqui, ó. The most beautiful girl in the world. A garota mais linda do mundo. Gente, é muito doido, né? Ser uma criança e pensar que ela vai ser a mais famosa do Instagram quando ela crescer. Aí, vamos, gente. Parabéns da Mama Cris, né? Feliz aniversário para minha filhinha, baby girl, Kylie Jenner. Você está além de um sonho que se tornou realidade. Claro, né, Mama Cris? É a filha caçula. Se tornou bilionária mais jovem do mundo. Foi desmentida. E se tornou bilionária de novo. Porque agora quem é a bilionária é a Rihanna. A Rihanna, ela tem o poder, né? Sim, critico bilionários. Acho que a gente não precisa acumular tanta riqueza, sim. Mas, ao mesmo tempo, tem a coisa, né? Os famosos, eles têm que se diferenciar. E aí, tem que alimentar o ego. Então, eles têm que se agarrar a títulos. Ah, eu sou a bilionária mais jovem. A Rihanna ser bilionária... Reparação histórica, né? A Rihanna é tudo. Então, bilionária é só mais uma coisa na vida dela. Mas, eu sei que a Rihanna é a mais caridosa dos bilionários. Tem o Bill Gates também, né? E é a mais incrível. Filha, mamãe, irmã, tia, amiga. E tão sábia. Para além de seus anos. Você é gentil. Mais generosa, impossível. A Mama Cris escreveu assim... Generous beyond measure. Sabe o que é beyond measure? Além da medida? Ela estava se referindo aos bens da Kylie, né? Inteligente, cheia de compaixão, caridosa. Mostra mais. Mostra que você é caridosa, Kylie. Compartilha um vídeo meu. Deixa aí no valor de mais, Kylie. Sei lá, 50 mil dólares? Forte, criativa, linda por dentro e por fora. E uma deliciosa força da natureza. Não acabou. Adoro ver você com seus filhos. Você é a mãe mais incrível de todas. A Mama Cris adora incitar competição entre as filhas. Meu Deus. E eu estou muito orgulhosa de todas as suas realizações. E de sua incrível motivação sempre. Claro que você tem que estar orgulhosa, né, Mama Cris? Você leva 10% de tudo? Você é e sempre será a minha filhinha. E eu estou muito orgulhosa de você. Não, eu falo orgulhosa duas vezes. Eu te amo. Muito feliz aniversário, minha anja. É que sou, é que sou. Que é assim, ó. A Mama Cris, ela é ardilosa. Ela trocou o texto padrão pra escrever pra Kylie. Mais uma vez, comprova que é a teoria. Kylie é a filha preferida. Ah, e vamos aproveitar que a gente tá aqui, né, e analisar as fotinhas da Kylie, gente. O bolo do Piu Piu. Você lembra do ensaio que a Kylie fez de Piu Piu? Nossa, foi um lacre, viu? Eu fiz vídeo sobre ela pisando na sensal, sem nem esforço. A Kylie Baby com a Mama Cris. A minha mãe e a Mama Cris se parecem muito. Tem uma foto da Kylie, que é essa que ela tá com a camisetinha de garota mais linda do mundo. Eu pareço muito com a Kylie, eu não tô zoando. Eu tenho sardinha, hoje em dia não aparece muito. Igual a Kylie. Eu tenho uma foto que eu imito o Piu Piu, assim como a Kylie. A Kylie, balõezinhos. Nossa, a estética desses balões tá tudo. Ai, a Kylie Baby. A Kylie sendo a Storm para a Mama Cris, assim como a Mama Cris seria a Kylie nesse momento. A Kika foi na festa da Kylie. Ela colocou assim, Happy Birthday Party Girl, na voz da Lala, nessa viagem toda. LOL. A Lala é amiga delas, a Lala também foi. E ai, toda hora ela ficava assim, Happy Birthday Party Girl. A cada ano você me surpreende com o quão sábia, protetora de quem você ama e o quão generoso é o seu coração. Prova ai, Kylie, tô aceitando a doação. Você é tão especial e única. Você tem tanto amor e felicidade em seu amor. Sim, gente, é isso que a Kika escreveu, não acabou não. Que eu oro pra que seja assim pra sempre. Primeiro, Kika, religiosa. Segundo, ela escreveu isso mesmo. Em inglês tá assim, You have so much love and happiness in your love that I pray for this forever. Kika, como assim você tem tanto amor e felicidade em ser um amor? A gente sabe que a Kika bebeu nessa viagem. E eu acho que ela bebeu pra escrever isso. Feliz aniversário, arroba Kylie Jenner. Te amo muito, pra sempre. Ai, Kika é fofa, né? E aí, ela postou também uma série de fotos, gente. Nessas horas, a gente vê que a Kika é baixuta. E também, essa mulher tá seca, tá preocupante. O Pete Davidson sugou a vida da Kika. Porque olha como que a Kylie é gigantuda perto da Kika. Tá estranho. A Kylie continua na vibe. Hum, sou gostosa, torneada. Mas a Kika, gente, tá preocupante a magreza dela. Porque essa mulher, ela já não comia antes. Agora, então... A barriga dela tá estranha. Eu acho que ela fez questão de falar assim pro povo. Mete uma luz forte. Quero que marca tudo da minha barriga. Uma roupa feia. Eu acho que ela tá com esse tanto de óculos aqui. Que ela não devia tá maquiada. A bicha deve tá com oi fundo. Igual a caveira. A Kylie também devia tá, ó... Doidinha. E os bens são da Kylie aqui, né? Olha, o comparativo de beisa. A beicinha da Kika comparada com a beisona da Kylie. Lindo. Ai, gente. Até o Travis... God. Apareceu. Aí a Kylie sempre com essas fotos assim vibes. O tamanhão da mão da Kylie. O Travis aqui, ó. Escondendo a cara. Ah, que preguiça. E a Kika seca. Gente, já vou adiantar, viu? A Kika começa a fazer graça. Ai, como eu sou bebedeira e tal. Ela não bebeu isso. Ela não bebeu. Ela cuspiu. Esse sutiã da Kika. Esse top horroroso. Essa calça de Jasmine. Ela tá com saudade do Pete Davidson. Porque, né? Eles conheceram eu fazendo um sketch da Jasmine e do Aladdin. Essa calça ancuda da Kika. A Kika nem tem mais essa anca. E essa barriga... Gente, a Kika tá muito estranha. E aí fica nesse top meio caolho. Porque é assim... Um lado aperta, mas o outro tá pulando. Gente, a Kika é muito artificial, né? Como ela tá muito magra, tá mais artificial ainda. Ah, não tá bem. Kika, se precisar de ajuda, pisque. Como eu falei, foi uma festa de poucas gente. Teve o quê? Uns 12 convidados? Por aí. Por quê? Não cabia muita gente. Ela é rica. Sim. Mas foi uma festa, um petit comité, porque foi num iate. Minha cabeça não consegue, assim, entrar em um iate ainda. Acho que eu sou muito pobre. E eu gosto que iate, em português, fica um pouco pobre, né? E até agora em inglês. Yate. Yate. Antes de saber quem foi exatamente, eu preciso falar que esse iate tinha três andares. Uma semana de aluguel, 490 mil dólares. Meio milhão de dólares por semana. Mais despesas. Ou seja, foi para além de meio milhão. Pra chegar nesse iate, a Kika e a Kairi pegaram seus respectivos jatinhos agora. Eu tenho certeza que cabia todo mundo em um jatinho só. Mas enfim, né? Tem os funcionários também. Aqui que eu tô passando pano, falando que tem funcionário. As gatas podiam ter enfrentado um avião. Ai, os bilionários vão destruir o mundo. Os milionários também. Vou ter que fazer um vídeo sobre isso. A Kairi e a Kika pegaram seus jatinhos e foram pra Nassau. Nas Bahamas. Que fica no Mar do Caribe, tá? É uma ilha. Vamos falar desse iate com propriedade. Porque sim, eu estudei e peguei muitos detalhes. Gente, eu sou muito dedicado. Eu tô tentando me valorizar mais. Ai, como eu sou dedicado. A embarcação de luxo, que é o iate que a Kairi usou, se chama, convenientemente, Potty Girl. Que é garota da festa, garota festeira, garota baladeira. E, claro, né? Não tem como ser um iate pobre. É claro que é um iate luxuoso. Ele foi construído pela Icon Yates em 2013. E aí, ele foi reformado em 2019. Seis anos depois, o iate que já era de rico, foi reformado pra ficar com mais cara de rico. O comprimento dele é de 62 metros. Deve dar o quê? Uns seis carros estacionados. Uns carros comuns. Um carro popular. Com uma boca. Tô usando termos técnicos, tá? Que eu traduzido em inglês. De 11 metros de largura, né? Que é a boca. E um draft de 3,7 metros. Que é o quê? A parte que fica submersa na água. Então, acho que tem praticamente mais um andar, né? Eu quero entrar no iate agora, nova meta. E aí, ele tem espaço suficiente pra acomodar 12 pessoas. Doze. Tem oito cabines. Duas delas são a Master. Que deve ser como se fosse um hotel. Tipo a Presidente. E aí, essa suíte Master, eu acho que ele vai ficar na parte de cima, né? Porque elas duas têm varandas combinadas. Que dá pra uma varanda de 180 graus. Uma varanda toda aberta, tá, gente? Ó, eu tô humilhado. E essa varanda é particular. Não se mistura com o resto do iate. E aí, os outros quatro quartos têm mais dois quartos. Queen, que deve ser a cama de um tamanho Queen. E quatro quartos comuns. Que deve ser cama de solteiro. Agora, se você pensa, nossa, cabe muita gente, né? Isso é só hóspede. Porque tem que pensar que tem funcionário. E aí, essa embarcação acomoda 18 funcionários. Eu acho que deve ficar na parte que fica debaixo d'água, né? E não é só isso, não. Tem mais coisa. Quando se trata de entretenimento a bordo, sim, estou lendo o texto literalmente. Tem um beach club, que é uma varanda aberta para o mar. Uma plataforma pra nadar. Uma piscina com jacuzzi. E uma academia. Lembrando, estudei um iate. Um trenqueando na água. Precisa ter isso tudo? E tem uma grande variedade de brinquedos e acessórios aquáticos. Paddleboards. Esse que você fica remando em cima da prancha. Wakeboard. Que é o que você segura e o povo te puxa. E jetskis. Tá? Daí a barra. Aí, um negócio que explodiu minha cabeça. É que nesse iate, eles também guardam seabobs. Que nada mais é do que um motorzinho. É tipo um mini jetski. Que você segura. E aí, ele vai te levando. E ele não anda só por cima da água, não. Você pode mergulhar com esse negócio. Gente. Dizem que rico é triste. Como? Imagina você mergulhar com o negócio debaixo d'água. E aí, tem brinquedo inflável, toboágua e tapete aquático flutuante. Pra você curtir o mar. 490 mil dólares. Só o aluguel. Sem despesa de funcionário. Um minuto de silêncio pra absorver essa informação. Quem foi? Kylie, Stormy Baby, Travis, Kika Sem Salma, Macris, Lala, a Maguire, que é assistente da Kylie. A Vitória, que era assistente e foi promovida a Amiga Pessoal. A Anastasia, cara Nicolau. E uma ruiva que eu não sei quem é. E o bebê da Kylie, aparentemente, né? A Khloe não foi nessa festa porque ela acabou de ter neném. Falaram que o Tristan tava morando com a Khloe no momento. Mas, tem que investigar isso mais a fundo. O que eu sei é que Khloe e Tristan entraram num acordo assim, né? Lógico que o Tristan ia sair ganhando. Que ele não quer preocupar com o menino. E já tem tanto menino. Tem o Prince que ele teve com a primeira namorada, a Jordan Craig. Tem a True. Tem o menino da Marali. Caso você não esteja entendendo, vai ter esse vídeo aqui, que eu vou deixar nos cards, contando essa novela. Mas, também, vem aí o Spawn dos Podres do Tristan. Não estou prometendo. Esse já está em andamento. E aí, teve mais um neném com a Khloe. A única menina que ele teve foi a True. Logo, a Khloe, que eu lembro, não queria ter uma menina. E aí, foi encherar o ralo do Tristan pra querer outro menino. Vi a barriga de aluguel. Gente, a Khloe gosta de se humilhar, né? Ela falou assim, ai, eu quero ter a guarda legal e física da criança. Isso é um termo dos Estados Unidos. Eu não sou advogado como a Kika. A Kika não está aqui pra me auxiliar nesse momento. Mas eu acho que ter a guarda física da criança é garantir que ela vai sempre morar com você. Não precisa ficar movendo a criança, assim, revezando com o pai, não. E essa guarda é exclusiva que ela tem do bebê em tempo integral. O Tristan, gente, é o paraíso. É ter menino sem a responsabilidade de ter menino. A Khloe dá tudo que esse homem quer e ele não dá nada que ela precisa. Nem sei mais o que dizer dessa história da Khloe, viu? E aí, eu queria analisar com você os TikToks. Porque a Kylie tá, assim, muito tiktoker, tá? Vamos ver a Kylie, Leonina, né? Recebendo os parabéns dela. Teve um TikTok que ela postou com esse vestidinho Mec Atrefe. Esse sapatinho feio. Tem uma marca que faz esse sapato. É tipo uma crocs misturada com sapatilha. Não tá bom. Esse vestidinho eu gosto da cor. A Kylie, cachaceira, já com um copinho na mão. E gostosona, né? Olha o tamanho da raba dela. Aí, ela já postou a foto da mesa. Tem uma bolsa bafo aqui, viu? Maravilhosa. Que é um beição. Um suco verde, croissant. Gente, esse povo obcecado com imagem. Nunca que eles vão comer carboidrato. Aí tem a Vitória dando... Ah, não, mentira. É a Anastácia. Mas tudo plastificado, né? Parece igual. Aí tem a Lala. Uff, enjoei aqui. A cara. Seja feliz, hein, Sal? A Kika com sono. Ô, gente. A Kika não tá bem. A Maguire. Eu acho que a Maguire é assistente da Kylie. E quer dizer tão gente boa. Tipo assim, a Loura Padrão simpática. Stormy, baby. Ai, gente. A Stormy tá tão linda. Ai, eu queria ter falado. A Stormy parece muito com a Kylie criança. Meu Deus. Também teve mais gente dando parabéns. A Kylie mostrando que é peituda. Ai, ela tem um pingentinho de signo de leão. Uma papete, uma bolsa de praia. Tava indo curtir, né? Ai, o Travis, biscoiteiro. Eu acho que o Travis não é tímido, não, viu? Ele faz isso é pra aparecer, na verdade. Travis, fala alguma coisa. Ai, Kylie. Não vou falar, não. E fica assim, ó. Só mostrando a cabeça. A tropa das cabeças baixas. Ah, pelo amor de Deus. Toma vergonha nessa cara. Aí tem a Anastasia. E a Kylie bebeu nessa viagem, viu, gente? Nu. E o povo de biquíni e a Kylie de vestido. Vai botar uma roupa de tomar banho na água, mulher. A Stess tomando shot com soco. E a Stess fazendo cara ruim. Uai, não é a tequila boa da sensal que a gente devia tá tomando? Aí tem essa aqui que eu não sei quem é. Não é a Lala, viu, gente? Mas eu amei o look da Queen. Queria muito saber quem é. Ela é muito bonita. Aí aparece a Stess de novo. Não gosto dela. Gostosa aposentada, que tá escrito no boné dela. Ah, a Lala lá no fundo. Ah, a Vitória. Aí adoro a Kylie aparecendo assim, sendo espontânea na câmera. O beição. Parabéns. Eu dei um presente pra Kylie, viu? Fiz a trajetória dos beiços dela. Pode assistir aqui. A evolução dos beiços do cristal beiçudo ao longo do tempo. Aqui, ó. Ela gravou outro TikTok. É nesse que a Lala aparece e fala Partigal. Ô, gente. Esse arte é tudo, viu? Putz. Party on the boat. Que é festa no barco. E a vozinha da Stormy, baby. Pô, gente. Ó, gente. O iate é muito grande. Eu achei muito chique. É uma mansão que anda na água. Gente. Isso é Stormy, baby. De transona. Ó, e um monte de gente lá pronto pra servir. Aí tem aqui a Vitória, Anastácia, Ascensalma, Macris. E com a saída de praia. Fogos de artifício para celebrar a beiçuda. Ou aqui a Kylie tava bonita. E fazendo pose, né? Pra tirar foto. Eu amo que a Kylie toda arrumada. Aí bota um, pega rapaz. Joga aqui na frente e fala. Ai, como eu sou natural. Pra mim, essa é a melhor roupa que ela usou nessa viagem. Ah, o Ariel também foi, gente. Metade homem e metade gostosa. O centauro da beiçuda. Ai, é bom eu fazer um vídeo, né? Analisando os amigos da Kylie. Gente, quando eu tô prometendo um vídeo. É porque o vídeo que eu tô gravando eu tô muito empolgado. O povo fazendo cara feia. Vão reclamar com a Ascensal. Que isso deve ser a tequila dela. Não é a tequila que desce. Hum, macia. Quem falou isso foi quem a Ascensal pagou pra falar. Partigal. Partigal. A Lala deve ser muito engraçada. Deve ser bom viajar com a Lala. Eu lá, né? Eu fui nessa festa, viu? Mas eu é que tava gravando tudo. A Kylie fingindo surpresa. Recebendo os presentes da mamacris. A Kika tava feia. Nossa. Que roupa feia. Ah, a Kylie recebeu uma rasteirinha. Gente, o pé da Kylie é feio, né? Cheio das veias. Uns dedos tortos. Cada um olhando pro lado. Igual um camaleão. Ah, não, gente. As crianças tava lá. Chicago. Ah, quem tava entrando era a Dream. De transição. Ué, não tinha mais. Gente. Sei de contar a criança. Mas a criança dorme aí na cama com os pais, né? Então, assim, passa. Nossa. As crianças. Gente, não importa, né? Se a criança pode ser muito rico, muito pobre. A criança sempre vai ficar empolgada. Criança e criança. Quando abre um presente. A cara da Chicago, assim. O que tá acontecendo? A Storm com a mão. Lá no saco. Tipo assim. Ai, e aí? Vamos ver o que que é. Gente, olha o vestido da Chicago. Storm curiosa. A Kylie fazendo a humilde. Ai, meu Deus. Eu nunca vi uma Birkin dessa. Gente, a Birkin mais barata é acima de 20 mil dólares. Pra Kylie nunca ter visto uma bolsa dela. Vocês vão jogar pra cima de 100 mil, né? Eles fizeram três dessa bolsa. E a Kylie tem uma delas. Tô humilhado. Se a Kylie te humilhou depois desse comentário. Comenta. A prova de que a tequila da acensão é ruim. Aqui que a gente simplesmente cuspiu o shot. Agora, me explica. Essa roupa da Kika. Tá passando necessidade, Kika? Quer uma cesta básica? Para de vender roupa se você não tem coisa boa que usar. Ela fica vendendo essas roupas dela. No brechó dela. Inclusive, eu analisei com os meninos do Diva Depressão. Sim, temos colab. Vou deixar aqui pra você assistir. A Kika, ela não aguenta... Não entendi o que a Kika falou. Mas assim, nem precisa. Tá ruim. E a garrafa nova da tequila da acensão. A minha tequila desce muito docinha. Não sei o que. A Kika. A Kika não aguentando uma bicadinha. Primeiro, que a acensão se apropriou da cultura mexicana. Ai, que eu faço tequila. Olha como eu faço umas fotos. Ai, garota do México. É pra aquela dos Estados Unidos, menina. Filhinha de pai rico. Se enxerga, mulher. Ai, deixa de ser pique-me. E aí, ainda faz um trem ruim e vem de caro. Caloteira. Uma coisa que não muda. A Kika não sabe beber, gente. A Kika não come, tá? Ela é neurada com dieta. Ela já fez os sonhos de não aguentar tomar as coisas. Vamos analisar as fotos, gente? A Kylie tava bem vestida. Por que a acensão? Ela fica nessa, né? Ai, olha como eu sou pique-me. Ai, olha como eu não ligo pra roupas, etc. Roupas de garota não é pra mim. Deram um saco de batata pra ela se arrumar. Falou assim, vai pique-me, mostra quem é você. A Kika, ela tá amarrada na Demilus que ela vende. Pra deixar o corpo assim, ó. E também pra não aparecer nada, né? Que nada aparece. Que vestido feio. Pegaram a rede, desfiaram e falaram assim, vai Kika, deita na rede. Enrolaram ela, fizeram uma pamonha de Kika. E a Kika tentou sair da rede. E assim ela saiu com esse vestido. As amigas, eu não sei quem é essa de lilás. Mas eu amei a roupa dela. Alá, alá, Anastácia e tal. Eu queria que alguém me direcionasse pra tirar foto igual a Kylie e companhia tiram. Porque é muito chique. Kylie sempre colocou a mão aqui no peito. Uma cara de bem surmetida. Amo. A Mama Cris entrou nessa aqui. Mama Cris estava pouquíssimas ideias. Porque você vê que nem um sorriso. A Kika, sempre com aquela cara blasé. Gente, eu quero saber quem é essa de trança. A Anastácia, gente. A Anastácia é fotogênica. A bicha. Não, é bonita. Toda torta, toda botocada. A Vitória é a mais naturalzinha ali. O bolo da Kylie, eu fiquei impressionado, tá? Parece um iceberg cheio de confete. Ninguém comeu isso aí nu ao pedaço que a Kylie tirou. Pra mostrar que é rica, né? Esse bolo desse tamanho pra o quê? 30? 33 pessoas? Exagero. Aí ela fez uma... Gente, tira a foto aqui, eu comendo bolo. Aí tirou a foto e ela... E tinha outro bolo aqui ainda. Meu Deus. Esse bolo é cenográfico. Tenho certeza. Só pra ficar bonito nas fotos. E é um bolo assim, raízes, né? Um bolo mais Brazil Aesthetic. A Kylie já tá pensando assim em 2020. A mulher já vive no futuro. Lançadora de tendências. Detalhe que nessa foto aqui que ela postou, ela ganhou mais uma Birkin. Tirou uma foto com o macho dela. Gente, por que as Kardashians não tem um macho que valoriza ela? Só o Travels da Kourtney que valoriza ela. A Maguire, tipo... Ai, Kylie, sou tímida. Vou fingir que eu tô saindo. Aí você vem e me abraça. Esse é o conceito da foto. E a Kylie sempre bonita, né? A Kylie sabe ser fotogênica. Eu falei muito bem isso aqui, né? Inclusive, eu só não tenho como fazer um vídeo separado. Eu preciso falar que a Kylie postou um TikTok com a Anastácia. E ela tava muito beiçuda. E ela usou filtro pra aumentar os beiços. Só uma denda aqui, rapidão. E aí, uma pessoa comentou assim... Meu Deus, esses beiços, por favor... Aí a Kylie... É um filtro? Vaza daqui? A Kylie tá brava. Tá brava. Cuidado. Cabeçuda. E assim, um ranking de looks. Em primeiro lugar, temos esse vestido meio transparente, de brilho. Nossa, a Kylie tá parecendo uma taça, né? Um cristal. E a outra roupa que ela postou é assim... A Kylie é bonita. A gente sabe. Mas que roupa fera. Qual que é o conceito da mulher ser bonita e usar roupa fera? Não tem mais o que usar? Não. Você é uma das pessoas que tem mais acesso à roupa bonita do mundo. E fica usando essas roupas fera. A Stormi... Gente, dá um banho. Depois que a Kylie apareceu com aquele vestido jeans. Até a Stormi saiu fera. Mal vestida. Gente, não. Pelo amor de Deus. Você lembra aquele boné? É de hard? É nessa pegada aqui. Uma chulapa de uma papete no pé. E a Stormi lá correndo na foto. A Stormi tava bonita. Eu não gostei dessa festa, tá? Queria uma festa pra analisar. Fazer um vídeo decente. Mas... Tô aqui fazendo meu trabalho. Achei muito chique, tá? Um desbonde. Queria ter participado. Melhore, Kylie. Me convide pra próxima. Quero saber se você tivesse... Quantos sonhos você faria uma festa no Yacht? Você conseguiria reduzir a sua lista pra 12 pessoas? Comenta. Comenta que eu quero saber. Muito obrigado pela sua companhia. E... Te espero no próximo vídeo, neném. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri